Sra. Embaixadora, sou Presidente da Sociedade de História e Canaria de Pensei de Portugal, sou embaixadora do artemísico, vamos iniciar nos princípios sobre as várias constituições e as recentes constituições e eu penso que nada é mais adequado do que começar com Marocos. Começar com Marocos por dois motivos, nem bem pela proximidade, mas às vezes esquecemos que dentro da Espanha, está aqui mesmo ao lado, o país que nós temos mais próximos é Marocos. E que, no fundo, as nossas histórias interpretaram-nos sistematicamente, ou estávamos à primeira hora, de uma hora e de outra, e portanto é, aliás, é impossível fazer as histórias que vês da Marocos, ou as cadeias da Portugal, sem cumprir em termos as nossas situações. Do outro lado, porque a experiência constitucional norquina é riquíssima, nomeadamente a experiência recente, no século XX e no século XXI, nós pensamos só em Marocos, mas no fundo há uma série de experiências constitucionais, desde a República do Rio para o Sarau Ocidental, ao Estatuto Internacional Tanger, ao Estatuto de Descento, ao Estatuto do Rio, portanto há uma pluralidade de experiências constitucionais dos Santíssimos Constitucionais, que, aliás, a mulher aqui é uma pequena que tem sabido, convidado, consagrado e unificado. E também, portanto, a experiência de Marocos, de fundo, além do projeto, esqueci, de 1908, no fundo, tem vivido uma experiência constitucional evolutiva, onde é tal que estão-se Marocos, que tem cinco instituições, ou que é uma instituição que se colocou há dois anos, e em que Marocos foi repressor, digamos, depois da dita primavera árabe, que se traduziu numa série de experiências constitucionais árabes. No fundo, Marocos antecipou-se, o rei de Marocos acorreu aos primeiros efeitos e, no fundo, conseguiu traduzir a própria evolução histórica marcoquina, recente, numa nova Constituição. Portanto, essa experiência é de um maior interesse para nós, portanto, o papel que, no momento, se segue nesta evolução. Nós temos, hoje, para nos falar, uma da senhora embaixadora, temos uma das intervenientes na evaporação profissional, a senhora professora Nádia Berlusi, que é professora profissional em várias instituições na EMA, que é o correspondente aqui à nossa Escola Nacional de Administração, no MIS, Instituto de Administração, no Instituto Real de Administração Territorial em Marocos, a senhora fez o seu elemento de Estado em Dere Público em 1998, sob o tema da justiça constitucional no Maghreb, que hoje vai ter muito a discussão. É, por exemplo, uma convidada de várias universidades, nomeadamente de Moncaliir e de Ex-Provence, da Universidade de Tunes, é vice-presidente da Academia Internacional de Direito Constitucional e também membro da Academia Internacional de Direito Constitucional. É membro fundador da Associação Marucina de Direito Constitucional e da Associação Marucina de Ciência Política. Colabora na revista francesa Direito Constitucional e as suas investigações já andam em redor do Estado e do Direito, enfim, com vários destes, com a ligação aos poemas da Justiça Constitucional do Maghreb e com a ligação também aos problemas do bicamadurismo, que acho que é um problema bem interessante na evolução constitucional na reprimina e, aliás, tem uma comitência particularmente, porque a minha vez o treinamento foi precisamente sobre o bicamadurismo e que vamos conviver com todo o interesse e penso que, ter uma viva análise da contribuição por uma das suas autoras, portanto, muito obrigado.